A Caixa Crédito Agrícola do Médio Aves celebra 111 anos de história. O seu nascimento, 1913. Depois, várias situações que foram acontecendo ao longo dos tempos, em que, como qualquer instituição, teve seus altos e seus baixos, mas nunca fechou a sua atividade. Teve momentos de grandeza, momentos de menos grandeza, mas foi crescendo a pouco e pouco. Foi alargando a sua atividade em prol dos agricultores, primeiramente, e hoje em prol de tudo, que é um banco universal, como qualquer outro. Mais tarde, aconteceu que resolvemos, Famalicão, Santo Tiz e Trova, criar um projeto comum. E hoje em dia, a nossa área social abarca a Vila Nova Famalicão, Santo Tiz e Trova, porque a Caixas de Lá, que nasceram um pouco mais tarde, se resolvemos juntar-nos, criamos um projeto comum que hoje perdura e que tem como resultado as novas instalações, esta, que tem a sede social e administrativa desta grande instituição, que é a Caixa de Crédito Agrícola do Médio Aves, que hoje perdura, que hoje comemora aos 111 anos. A sede tem, como eu lhes disse, sede social e sede administrativa. Começaria pela sede administrativa, que é aquela onde nós classificamos como seja o banco. Autónoma, completamente autónoma, da outro edifício, que é a nossa sede social, onde nós estamos neste momento. Nós gostaríamos de dar enfoque à nossa sede social, porque é onde nós espelhamos os nossos valores, aos quais representamos e queremos que estejam sempre acima de tudo e de todos. E estes nossos valores estão aqui representados, desde logo no resto do chão, com um começo da nossa história, com o enfoque das pessoas, porque nos preocupam as pessoas que constituem a instituição em que estiveram, e que deram o seu nome, o seu empenho na criação desta instituição. Depois temos novamente, no primeiro piso, um salão nobre, onde espelham aí os nossos valores, onde queremos lembrar a tudo e a todos aquilo que nos move, os nossos valores, e por fim, no piso superior de todos, onde nós estamos inseridos, um espaço de convívio, de relaxamento. Nós, este ano, fizemos um reforço de tudo aquilo que já costumávamos normalmente fazer. Reforçamos, como disse, a nossa atividade na Feira da Trofa, criamos condições de prémios aos melhores alunos das escolas aqui do Conselho. Temos a nossa atividade, já fizemos aqui um concerto, música erudita, aqui, através de um grupo excelente de jovens, de música clássica, chamada Famarte. No dia 15 deste mês, a banda do Famalicão, quando vamos dar um concerto chamado Músicas do Mundo, com três tenores a cantar e ela acompanhar. No dia 20, vamos ter a nossa cerimónia oficial, vamos conversar um bocado, vamos ver o que é que está feito, o que é que nós podemos melhorar ainda muito mais, desde que este nosso edifício possa evoluir para uma fundação, juntamente com a Fundação Nacional, possa, de uma forma mais simples, mais correta e mais fácil, atingir os nossos objetivos de responsabilidade social.